Então, a gente vai falar da inclusão da artéria central, o ramo da artéria central, a inclusão da artéria cirretiniana. Então, a partir dos 40 anos, o risco começa a ficar maior, cada vez que a gente vai ficando mais velho, vai aumentando o risco, e a partir dos 60 anos, o risco passa a ser de 90%. Acomete mais homens do que mulheres, é muito raro ser bilateral. Tem como apagar só esse lado aqui meu ou não? Não sei se... Não precisa apagar para vocês não, não sei se vocês querem apagar para vocês. Valeu. E a acuidade visual é muito baixa mesmo, em 74, 90%, chega de contadir, a percepção é luminosa, né? Tem defeito pupilar aferente relativo, isso aí a gente sempre tem que dar uma olhada, pronto-socorro, a gente sempre tem que falar, perdi a visão, não vai dilatando logo de cara, não gente, faz uma avaliação da pupila, tudo mais, isso é importante, sempre é importante, perdi a visão subitamente, então a gente tem que fazer essa avaliação. No começo não há alteração da pressão intraocular, dependendo do tempo, né, de baixa divisão, a partir de 4, 5 semanas já começa a ter uma rubéose de irides, a gente tem que avaliar tanto de ângulo, por isso tem que ter também lente de gonioscopia no pronto-socorro, é importante vocês terem isso também, infelizmente, ou felizmente, para a gente avaliar isso aí do neovasso de ângulo e neovasso da borda pupila. Esse cara, esse Heire fez um estudo em 2007 e avaliou vários olhos, então ele dividiu o estudo em duas partes e na fase aguda a gente tem a mácula em cereja, vou explicar depois porque que acontece, na verdade já está explicado aqui, que é 90% na fase aguda você vê a mácula em cereja, a mácula em cereja é porque existe um edema em volta da mácula, da fóvea, então na verdade não seria a mácula em cereja, seria a fóvea em cereja, né, existe um edema em volta da fóvea, na camada de fibras nervosas, por causa da isquemia, então a isquemia causa inflamação e há um edema depois da camada de fibras nervosas, e poupando as plexiformes, porque não tem células, e a nuclear externa, né, porque a fóvea você já tem contato assim quase praticamente direto com a epitélio pigmentar, também e com a coroide, então você vê o vermelho é por causa dessa parte da coroide e tudo mais, que lá em volta já está tudo opacificado, certo? Esbranquiçado. A gente vai encontrar depois uma atenuação arteriolar, né, existe um edema de disco em 22% dos casos, quando é uma neurite ótica isquêmica arterítica, o edema de disco está presente, então não é muito comum o edema de disco estar presente, mas quando é uma neurite ótica arterítica, anterior, a gente tem o edema presente, tá? Mais pra frente a gente vai encontrar a palidez de disco, lá quando é a evolução do caso. Mas pode, às vezes, é caso de primeiro já dar a palidez. Se eu tiver uma retinopatia diabética, já um quadro da retina, meio previamente isquêmico, Então, vamos colocar assim, paciente com retinopatia diabética proliferativa, paciente com retinopatia diabética hipertensiva, paciente com retinopatia hipertensiva, então isso aí pode causar uma isquemia prévia e levar já direto a uma palidez de disco. Então aqui é a mácula em cereja, ou fove em cereja, essa aqui, aqui, acredite ou não, tem também uma mácula em cereja, mas aqui é uma obstrução de um ramo arteriolar. Aqui, novamente, só essa parte aqui está perfundida, aqui o resto está tudo comprometido, e aqui há um edema em volta aqui, já é antigo, mas mesmo assim há edema dessa região em volta, e ainda tem uma mácula aqui também em cereja. Aqui, a persistência só da artéria cílio-retiniana, poupando, então, um pouco a mácula, o resto todo aqui em volta está comprometido. Mesma coisa aqui. Aqui, na angioflorescenografia, há um atraso do preenchimento. Esse atraso do preenchimento, ele dá de 5 a 20 segundos a mais do que o normal, o normal em torno de... Obrigado, Fernando. O normal do preenchimento dos vasos é em torno de 10 a 15 segundos. Há um... Isso aqui há um... Quando há, não há obstrução aqui, como na artéria cílio-retiniana. Então, só foi preenchido aqui nessa região, o resto foi comprometido. Mais pra frente, a gente vai encontrar, depois, a perfusão dos vasos. Não existe a obstrução completa. É muito raro, muito raro. Então, a gente vai ter o mais comum, são os êmbolos de colesterol, que é a placa de Hollenhorst. Depois tem os êmbolos de cálcio, que são mais perigosos. Eles vêm... A placa de Hollenhorst vem mais da carótida, né? A gente costuma vir mais da carótida. Os êmbolos de cálcio vêm mais das... das válvulas cardíacas, né? E esses êmbolos de fibrina e plaqueta, que são maiores, são mais alongados, eles também vêm da carótida e podem vir também de infarto do miocárdio. Agora a gente vai... Então, aqui Hollenhorst, Hollenhorst, aqui múltiplos pontos aqui. Não sei se dá pra ver daí. Dá dando pra ver daí? Aqui já é fibrina, aqueles... êmbolos alongados. Aqui é o de cálcio. O de cálcio, ele é... é muito raro, mas ele é muito violento, vamos dizer assim. Quando obstrui, obstrui mesmo, causam um dano violento aqui. Aqui é edema da retina. É a área isquêmica com edema. Então, a fase crônica, a gente vai encontrar uma atrofia óptica lá pra frente maior, 91%, atenuação arteriolar maior também, em torno de 58%. Nós vamos encontrar também colaterais cílio-retinianas em torno de... a partir de 3 meses, mais ou menos. A gente vai ver isso aí depois no disco, em 18%. Há uma alteração de sequela do epitélio pigmentar na região macular. E fica pior essa alteração quando há um comprometimento da artéria oftalmica. Da artéria oftalmica, antes de evoluir para a artéria... Porque a artéria oftalmica, ela pega tanto a coroide, que ela vai notir tanto a coroide, quanto o epitélio pigmentar. Então, o dano é maior, entendeu? Temos exudados agononosos, um pouquinho, vai evoluir depois para a rubéose irides, mas não apresenta neovás de disco, tá? Diferente de uma isquemia crônica. A oclusão de ramo... Acho que era para ter um desenho aqui. Bom, a oclusão de ramo da artéria central da retina, né? A monocular, corresponde a 38% das obstruções arteriolares. A maioria dos pacientes apresenta 20-40, não é uma visão, assim, muito comprometida. Comete bifurcação dos vasos temporais. E a gente observa porque... Quando dá nasal, o paciente não se queixa de baixa divisão. Então, o temporal geralmente pega também a parte central da retina a região macular. Então, aí a gente vai observar e tudo mais. Mas, às vezes, se não pega, passa batido. A gente não olha também. Às vezes, não é feito o exame de fundo de olho. Tem que ser feito, mas não é feito, às vezes. E a neovascularização é rara no estágio crônico. E o prognóstico visual é bom. Então, eu atraso aqui, mudou um pouquinho os slides. Acho que foi na hora de fazer aqui. A cruzão da artéria central, voltando um pouquinho para a artéria central, há um atraso de 5 a 20 segundos a mais do que normal, né? Atenção dos vasos após o estabelecimento da circulação retinária. Mesmo após o restabelecimento, há uma atrofia óptica e a atenação dos vasos. Então, se vocês olhem assim, poxa, a retina está com aspecto bom. Não estou vendo nada, mas estou vendo a palidez de disco e a atenação das arteríolas. Então, é uma sequela disso aí, da oclusão da artéria central. Bom, aqui foi o que a gente viu lá antes. Esse aqui é o quadro normal, isso aqui é a parte normal. E aqui é o atraso do preenchimento do corante. Aqui é o edema, o que acontece, né? Eu estou aqui, isso aqui na verdade é também de ramo, para vocês verem como é que, aqui é a parte saudável, aqui é a parte comprometida, né? Saúde. Aqui é a parte comprometida. Então, esse aqui é um OCT dessa parte aqui, olha como você vê a diferença, né? Da parte saudável e da parte comprometida. Há um comprometimento da quase total da retina, mas mais na parte externa, né? E interna também. É muito... A inclusão da artéria central da retina. Voltando para a artéria central da retina, a gente tem um defeito de campo visual. O campo visual central e paracentral são os principais. A área temporal é preservada por perfusão da coroide nasal. Isso aí, por isso que a gente não tem alteração do campo temporal. Então, quando tem... Quando a gente vai ter um degrau nasal, que nem aqui a gente está tendo, essa aqui é uma construção meio generalizada, pode ser por vários motivos, a gente pode ser, às vezes, inclusive por catarata também acontece isso. Mas a gente tem que, quando encontrar um campo visual assim, ou assim, né? Aqui a parte estática aqui é a cinética. A gente tem que mandar para o neurologista também, né? Para fazer uma avaliação, para fazer uma ressonância e tudo mais. Aqui é o quadro um pouquinho mais sério, que a gente tem esse degrau nasal. Aqui também degrau nasal. E quando tem degrau nasal, aí a gente tem que fazer uma avaliação mais assim, pode ser alguma lesão tumoral dentro do cérebro. É uma coisa mais séria. Há um respeito do M-campo horizontal. E, às vezes, pode ser do M-campo vertical também. Então, a gente tem que ficar atento com esses defeitos nasais aqui. Encontrou isso aí, o negócio é um pouquinho mais sério. E aqui é a parte central, o seco central. Há um complemento também do eletrorretinograma. Esse aqui, de novo, é a oclusão da artéria central, não do ramo. Há uma diminuição da onda B. A onda B é a retina interna. Então, o comprometimento primeiro da retina interna, depois da externa. Mas, quando há o comprometimento dos dois, a gente tem que precisar em... quando afeta a artéria oftalmica, que aí compromete as duas áreas, que é a interna externa, que a gente vai ver a diminuição das duas ondas, A e B. E... E pode ser também aqui, a neuropatia ótica também, arterítica também. Oclusão da artéria central, esquece. Associações sistêmicas. De novo, aqui, nós estamos ainda na artéria central da retina, gente. A gente tem hipertensão arterial associada, às vezes pode ter pressão sistólica associada, aumentada, né? Placa da artéria carótida. Níveis plasmáticos aumentados de fibrinogênio e lipoproteínas. Pacientes tabagistas, né? Pode ter um forame oval patente, aí a formação de trombo, de poesêmbulo. Tumor atrial esquerdo, né? Mixoma e diabetes. São as principais, assim, causas. Bom, quando a gente encontra pacientes, assim, isso aí quase em todos os problemas de... arteriolares, né? A gente tem que fazer uma associação com a artéria de células gigantes, né? Então, pesquisar a prostitina C reativa, fazer o VHS de uma hora, o pessoal fala Western Green, mas tem o de duas horas que não é indicado a fazer, tá? A contagem de plaquetas e fibrinogênio, isso é importante, e proteína alfa-2, TGO, TGP, porque há comprometimento dos hepatócitos também, e aumento de interleuncina 6, tá? Então, a gente tem que pesquisar aí a proteína C e S, que vai estar abaixado, pesquisar a antitrombina 3 também, deficiência, que vão ter deficiência desses dois aqui, antitrombina 3 e proteína C e S, isso aqui tudo de coagulação, tá? Mutação do fator 5 de Leining, também homocisteína, que também tudo é a parte aqui de coagulação, anemia fosforme e anticorpião de fosfolipídio. A gente tem que fazer uma avaliação, então, a gente pede também um dopre de carótida, epsilateral, também podemos pedir tomografia, e ressonância. Essa parte aqui, eu não tenho experiência com isso, mas é a melhor, a ecocardiografia transesofágica, e a biópsia temporal. A biópsia temporal tem livros que falam pra gente fazer, que não, que a gente pode fazer, que é tranquilo, que poupa trabalho, da artéria temporal. Eu não acho que é uma boa, mas quem tiver a manha, a vontade. O tratamento, então, da oclusão da artéria central da retina, é um tratamento meio de urgência, a gente está tendo um infarto da retina, então, tolerável, tolerável, assim, até 4 horas, tá? Mas se você fizer o início, tem livros que falam 97 minutos, tudo bem, mas 4 horas, não pode passar de 4 horas, né? A gente está desesperado, então vamos trabalhar com 4 horas. Mas se conseguir o início, em torno de 24 horas, o paciente também for esclarecido, ele já percebeu, porque às vezes o paciente nem percebe também o que aconteceu, ajuda bastante. A intenção é deslocar o êmbolo, baixar a pressão intracular, aumentar o fluxo sanguíneo da retina, porque está infartando, né? E isso a gente dilata os vasos, diminui, e aí, consequentemente, diminui o edema, mantém a oxigenação, a intenção é manter, é como se a gente estivesse fazendo massagem cardíaca, né? Até a reperfusão. Essa massagem aqui, eu não sei se alguém já falou, você pode fazer com o dedo mesmo, segura um tempinho lá, uns 10 segundos, solta abruptamente, pode também fazer com, você pega lá, aquele cone lá, do tonômetro, você tira ele do negócio, e aperta, aperta no olho, lógico com, com anestésico, né? Fazer uma exorbida sublingual, a cetazolamida intravenoso, quer dizer, tem que botar o cara em matéria de, parte venosa aqui, direto, a cetazolamida, manitol, pode fazer uma paracentese, mas o pessoal, hoje em dia, não faz mais, que viram que não adianta muito, e, metipredinizolamida intravenoso, para fazer a pulsoterapia, às vezes é uma boa, porque, você não sabe, de onde que é a causa, Pode ser a arterítica, então, você poderia estar ajudando, fazendo também, uma pulsoterapia. O laser, fazer cunhague laser, é muito, muito perigoso, uma arteriotomia, o pessoal faz, então, o vaso está aqui, o vaso está aqui, entupiu aqui, e a região periférica está para lá, então, eu faria, entre a região periférica, e o êmbolo, mas aí, eu romperia o vaso, pode sangrar, mas não vai sangrar, porque não está indo, não está indo o sangue, então, mas é meio complicado, fazer isso aí, tem que ter muita manha, muito difícil. Uso de trombolíticos, estreptoquinase, uroquinase, acho que aí, a gente tem que fazer, uma parte meio multidisciplinar, com o pessoal também, da reumato, o pessoal da hemato, para mexer com essa parte aí, que não é brincadeira, né, e você pode causar, às vezes, também, hemorragia cerebral, você pode, hemorragia em outras partes do corpo, é meio perigoso, você pode, tanto, aplicar intravenoso, quanto intra arterial, esses trombolíticos. Deu uma bagunça aqui, agora a gente, nós podemos ter também, a combinada, que é a oclusão arterial, de ramo combinada, ramo, da veia, como ramo, ramo da artéria, também, corresponde a 38% das oclusões, a gusa retina, nós encontramos, também, escotomas, como a gente havia falado, central, 20%, defeito altitudinal, 13%, não tanto, e defeitos setoriais, que é mais comum, 49%. Aqui, essa é a combinada, nesse caso aqui, há uma oclusão, também, da arteríola, aqui, dessa parte, aqui, vocês estão vendo uma área mais esbranquiçada, aqui, uma hipoperfusão, aqui, também, está aqui, aqui não tem uma seta, mas, não sei se vocês conseguem ver, um pontinho branquinho, aqui, aqui, dá para ver? Aqui, esse pontinho branquinho, aqui, e a oclusão venosa, então, é que eles acreditam, primeiro, que aconteça, primeiro, é o seguinte, acho melhor, deixar apagado aqui, é, eles acreditam, primeiro, que aconteça, uma obstrução venosa, primeiro, essa obstrução venosa, impede, a entrada, arterial, do sangue, e aí, ocorre, depois, secundariamente, a oclusão arteriolar, tá? Então, não é assim, ah, um aconteceu, primeiro, tem que acontecer um, para depois, acontecer o outro, tá? as hemorragias, são puntiformes, como vocês estão vendo, tem pouco exudato, muito pouco exudato, mas é mais puntiforme, e nas duas camadas, né? Tanto na camada, é, plexiforme, quanto na nuclear interna, na nuclear interna, você vai ter pontos, é, puntiformes, e na, 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 camada de fibra nervosa, você vai ter, mais em chama de vela. Então, como a gente falou, a oclusão, primeiro, então, da, a oclusão, ocorre primeiro, da oclusão, da veia central da retina, na, na lâmina crimiforme, depois, ela impede, ela compromete a entrada do sangue arteriolar, né? Na parte mista, como a gente viu, o prognóstico visual é péssimo, é, palidez de disco ocorre de seis a oito semanas, o biose e índice, né, que vai levar depois a glaucoma neovascular, e você tem que agir, uma panfotocoagulação bem intensa, bem forte. Existem doenças associadas a isso também, é sífilis, neurite óptica, leucemia, linfoma, arteríde temporal, doença inflamatória da órbita, esclerite posterior, lúpus, trombose da veia oftalmica superior, e injeções retrobubais, tomar cuidado com, quem faz bloqueio aí, tomar cuidado. Mas a gente tem que pesquisar sífilis também, viu gente? Essa parte aqui é importante, Sífilis, leucemia, tá? Esclerite posterior, a gente pode ver aqui com a parte da, do ultrassom, que é o T, é o sinal do T e tudo mais. E mais o quadro clínico da esclerite posterior. A gente, tá meio, tava tudo bagunçado aqui, por causa da ordem, viu gente? Mas desculpa aí. Então, a gente tem na parte também de oclusão, a gente, encontra exudatos algodonosos, não duros, exudatos algodonosos, tá? Que é uma esquemia da camada de fibras nervosas, né? Eles duram em torno de 6 a 12 semanas, só que nos diabéticos eles duram um pouco mais, tá? E, poxa, quando é que eu sei que é por causa disso aí? Porque ele é restrito ao polo posterior. Então, pacientes com hipertensão maligna, também vão desenvolver exudatos algodonosos na parte do polo posterior. Pancreatite também, tem outras coisas também que desenvolvem. A gente tem que dar uma avaliada. Mas primeiro, o mais comum, hipertensão maligna e oclusão. Então, aqui são várias, eu não ia escrever tudo isso aqui, mas as etiologias para os exudatos algodonosos, né? Tem a parte isquêmica, tem a parte embolítica, tem doenças do colágeno, né? Lúpus está sempre presente. Endocardite também, tem que dar uma olhada nessa parte aqui, também, da endocardite, às vezes tem que pensar nisso, exudatos algodonosos, esqueci de falar isso, a endocardite é importante, aparecer a avaliação cardiológica, tá? Os exudatos algodonosos, vamos pesquisar, então, hipertensão e vamos mandar para o cardiologista também. Tá? A síndrome ocular isquêmica, ela tem, é difícil ter, mas tem também. E as doenças aqui, HIV, né? Doença arranhadora do gato, pode ser tóxica também, com relação ao intéfirum, ok? Tem várias, várias etiologias, né? Bom, a oclusão da artéria cílio-retiniana, então, ela corresponde a 5% das obstruções só, ela sai, ela é temporal ao disco óptico, quando presente, e é a ramo da artéria central da retina, é uma obstrução isolada, o prognóstico é bom, às vezes, em 60% dos casos, e ela está associada, em 40% dos casos, à oclusão de veia central da retina, e aí, causa um edema, quando tem associação com a oclusão da veia central da retina, só que não é isquêmico, então, não vai desenvolver neovasos, entendeu? Quando tem obstrução associada à neurite ótica isquêmica anterior, o prognóstico visual é ruim, isso acontece em 15%, é ruim, e a gente tem uma acuidade visual pior que 2400, com dano do disco, por causa da neurite, e a gente tem que pensar em aterites de células gigantes. De novo, a gente vai ter escotoma seco central, escotoma central, seco central principal, central, essa aqui é a ordem de sequência, tá? Defeito altitudinal inferior, em vez de ser superior. Bom, aqui nós vamos falar da oclusão da veia central da retina, ela comete igualmente homens e mulheres do mesmo jeito, comete mais na idade, a partir dos 65 anos é mais perigosa, quando acontece mais em pessoas mais jovens, a gente tem que pensar em hipercoagulabilidade, ou um processo inflamatório aí sistêmico, nos adultos, nos mais, nos idosos, a gente tem que pensar em comprometimento maior realmente por causa da hipertensão e da diabetes, né? Pode acometer o olho Adelfo, né? que é o outro olho e esse aumento é um aumento de 1% de probabilidade por ano e sendo que em 5 anos a gente pode ter um aumento, ela passa por um aumento de 7%, então, a gente tem que sempre avaliar, Mandar também para o neurologista, mandar para o cardiologista, mas também acompanhar, não dispensar esse paciente tão cedo, acompanhá-lo pelo menos uma vez por ano na parte, se voltar, depois a gente vai falar isso é a parte de isquêmica, não isquêmica. Então, aqui a gente tem a parte não isquêmica que não há comprometimento aqui dos vasos, há uma tortuosidade, mas não há comprometimento, há uma hemorragia nos 4 quadrantes, né? Dificilmente tem exudato, muito difícil mesmo, tem mais hemorragia puntiforme também em chama de vela. Aqui, sim, na parte isquêmica temos mais exudato, justamente por ser isquêmica, há uma tortuosidade, há telejectasias, há microaneurismos e há edema de disco. Aqui, a chance é maior de evolução espontânea, né? Mas a gente tem que ficar acompanhando porque pode também evoluir, isso aqui, pode evoluir para a parte isquêmica. Então, hemorragia nos 4 quadrantes, em chama de vela, edema macular, esqueci de falar do edema macular, edema macular e de disco. pode ser associada à artéria ciluretiniana para o comprometimento secundário. Então, a oclusão da veia central também oclui a artéria ciluretiniana quando apresenta um paciente. Então, por quê? Porque a artéria ciluretiniana tem uma baixa pressão de perfusão em relação à artéria central. Então, a artéria central é muito difícil ocluir, a não ser que oclua lá na parte posterior da lâmina crivosa, mas é muito difícil ocluir. Então, a artéria ciluretiniana vai comprometir. Após a resolução às vezes de hemorragia, há uma persistência do edema macular, e consequente alterações do epitélio pigmentar na região macular. Formação de vasos óbitos ciliares, com aquele paciente, Gilberto, que a gente viu, cadê o Gilberto aí? Não. Está joia. Não, Gilberto, ele mostrou um paciente para mim que tinha vasos óbitos ciliares, aí a gente não viu. Na cabeça do nervo e que são sinais de canais colaterais e com a circulação da coroide. Então, aqui, acredite ou não, tem aqui vasos óbitos ciliares, aqui. Ok. Como é que eu sei qual que é a diferença dos vasos óbitos ciliares para os neovasos? Os neovasos na anjo, eles causam liquejo, extravasamento no nos óbitos ciliares não, entendeu? Essa é a diferença. Bom, aqui é uma após-resolução edema persistente da mácula. fatores associados a risco pacientes negros, né, hipertensão, glaucoma, disco inclinado, viu gente, é importante às vezes, às vezes, falar, olha, tem algum problema, olha, se você sentir algum problema, você tem que falar para a gente, né, avisa o paciente, olha, sempre brincando de tampar um olho, tampar um outro, às vezes, drusas também causam isso, também, podem causar oclusão, né, alterações hematológicas, como a gente sempre viu isso aí, né, linfoma, proteína C, proteína S, deficiência, síndrome de corpo fosfolipídico, sempre pensar nisso também, ok, lúpus, para variar, o lúpus aqui sempre também, perguntar nessa parte de diuréticas, de contraceptivos orais também, sífilis, não esqueçam da sífilis, herpes zóster, ajuda a ocluir bastante, também, herpes zóster, e sarcoidose, sarcoidose a gente não dá valor, então, avaliação do cálcio, cérico, né, da ECA, lá, da enzima conversora de angiotensina, e raio-x de tórax, essas coisas todas. E pacientes com, também, né, faz uma valsalva, esses negócios de, agora não está mais na fase, né, de bungee jumping, né, bungee jumping também causava muito isso aí, essas, às vezes, pacientes que parulavam de paraquedas também, tinham isso aí também, a oclusão da veia central. Então, o que que diferencia da parte, na teoria, né, na parte isquêmica, da parte não isquêmica? Na ANJO, a gente tem que fazer um, caiu o lenço aí, na ANJO, a gente tem que fazer uma avaliação após 30 segundos da ANJO, se há uma, 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 uma não perfusão, né, uma área isquêmica ou não isquêmica. Então, a área não isquêmica, uma retina não isquêmica considerada com uma não perfusão menor que 10 diâmetros de disco, né, a partir do disco, lógico, e o prognóstico visual é melhor. Na parte isquêmica, é maior ou igual a 10 diâmetros de disco e tem edema macular e apresenta também grande hemorragia intraretiniana e os capilares não, são não perfundidos, né. Podemos também avaliar, essa música fica direto? Fica, né? Fantástico, né? Eu acho, eu sinto na casa da minha avó, cara, mas tudo bem. Mas a cuidade, a gente pode também avaliar pela cuidade visual, conforme o prognóstico, a cuidade visual maior que 20, maior que 20, 50, 20, 80, já pode conseguir melhorar, mas não vai melhorar muito. Então, 20, 40, 20, 50, eu consigo regredir. Esse estudo aí das oclusões, fizeram um estudo das oclusões, avaliaram 720 olhos, conclusão de veia central, eles viram que, assim, quem mantinha uma visão melhor ou igual, 20, 40, tinha um bom prognóstico. Uma visão entre 20, 50 e 20, 200, o prognóstico já ficava meio assim, vamos ver o que vai dar, né. Então, aí eles viram que 21% dessa turminha aqui, que está entre 20, 50 e 20, 200, foram pra 20, 40 ou menos que 20, 40, só 21%. A maioria ficou na parte intermediária, entre 20, 80 e 20, 200. E 38% dessa turma aqui foi pra pior de 20, 200, né. Então, a chance de melhorar é muito pequena, tá. E tinha um pessoal também que não é dessa turma, é um pessoal que era pior do que 20, 200. E esses, desses piores de 20, 200, 20% melhoraram, tá. Parabéns pra eles porque deu muita sorte, né. Então, é... Saúde. E... Então, a gente tem que sempre combater o edema macular que é isso aqui que causa a baixa divisão. Lógico, depois vem os neov... o glaucoma neovascular, né, e as cirurgias com tubo e tudo mais. Mas a gente tem que sempre prever, precaver isso aqui que é... Esse é o... o grande mal nosso da retina principal. Então, fizeram um estudo aí Coperno e Galileu, eles usaram hoje em dia o Afliberset em 2mg a gente tá usando mais, né, do que do que os outros anti... anti-VGF, mas não tem o Afliberset. Vai o que tiver, né. Infelizmente, a gente tem que resolver, tentar resolver. Lógico, não vamos usar a triancinolona, triancinolona em pacientes com... pacientes fásticos e a gente tem que avaliar também se tem já um glaucoma prévio e aí é muito ruim usar a triancinolona. Então, não usamos triancinolona. A gente tem que fazer a fotocoagulação porque, na verdade, os anti-VGF são para o edema macular e a fotocoagulação é para o comprometimento isquêmico da retina, tá? Então, a gente tem que ser o mais rápido possível fazer a avaliação e, lógico, com a Anjo, né, e onde tem áreas isquêmicas, a gente fazer o laser, a gente pode fazer um pró-Renata, pró-Renata não é a Renata que é o nome dela, mas... houve pior, a gente faz o laser, beleza, eu fiz o laser nessa região, joia, aí eu faço a Anjo, opa, apareceu outra área aqui com hipoperfusão, faço aqui, beleza, faço a Anjo, aí, pô, apareceu outra área, não, não apareceu, então não preciso fazer o laser, isso é pró-Renata, dependendo da situação, eu faço se precisa ser feito ou não. Tem que usar os colírios também, corticoides tópicos, né, midriáticos, corticoides para diminuir a inflamação, midriático para evitar hemorragia se começar a ter às vezes um neovasso também, e mais os colírios antiglaucomatosos, mas temos que fazer esses dois aqui, isso aqui é para segurar a onda também, mas o que vai resolver são esses dois aqui, e fazer logo no começo, porque se depois passou de um tempo, eu não consigo mais controlar essa neovascularização, aí vai para o departamento de glaucoma, para tubo e tudo mais. Mesmo com, porque aí há uma formação de neovasos no ângulo, e aí colaba glaucoma de ângulo fechado e fica uma bagunça. Está bagunçado aqui, gente, desculpa, porque acho que como eu trouxe o o MEC, eu não tenho muita destreza com ele, é difícil eu dar aula, sim, então eu não uso, comprei até um negócio, tal, aí o cara que põe aqui o aparelho, falou, não precisa nada disso, faz isso aqui, faz isso aqui, conseguimos fazer, mas acho que bagunçou o coreto aqui. Bom, então, oclusão de ramo da veia central da retina, comete tanto homens como mulheres da mesma forma, então, qual que é a fisio-patologia, né, então, eu vou matar esse pessoal da música aqui, a arteríola e a vênula, elas dividem a mesma adventícia, só que a arteríola fica na frente da vênula, em cima, né, vamos dizer assim, então, a arteríola, ela comprime a vênula, e é aí que é, geralmente, por arteríola esclerose, e essa arteríola esclerose comprime, comprime, obstrui a vênula, né, então, aí, oclusão de ramo da veia central. Tem outros fatores também, lógico, não é, tem, tem, não é só isso aí, né, tem a parte isquêmica, não isquêmica, a parte não isquêmica, essa parte isquêmica, na verdade, a gente, hoje em dia, é usado, da melhor forma, o wide field, né, de campo grande, porque, tem vezes que a gente não pega, na anjo, a periferia, né, e é considerado isquêmico, quando você tem uma não perfusão maior de 5 diâmetros de disco, diferente da, da, que era 10 diâmetros de disco, hã? Ninguém vai falar não? Gente, o que era mais de 10 diâmetros de disco, que é isquêmico? Hã? na veia central, não é isso? Tá joia. Então, a gente vai ter neovasos, né, na, 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 tração, glaucoma neovascular e DR retracional, como eu havia dito. então, aqui, aqui, oclusão de ramo, né, aqui, tá, a obstrução, a obstrução, tá aqui, ela tem essa forma, meio de, de, de cone, que a pessoa fala, eu quebrei aqui agora, essa parte aqui, é a parte mais, é, crônica, aqui, aqui tinha outra coisa, é, e aqui, você sempre tem que fazer também a anjo, para acompanhar, a evolução, porque às vezes tem telangiectasias aqui, e tem, microneurismas também, então, vocês tem que acompanhar, para ver se evolui para a parte isquêmica. Não é indicado fazer previamente, a fotocoagulação, porque, a própria fotocoagulação, causa efeitos colaterais, podem, fibrose subretiniana, pode causar, pode, já está comprovado, que há um aumento da cicatriz, mesmo depois do laser, a cicatriz, ela vai aumentando, então, não é bom, não é certo, seria fazer o grid, hoje em dia, a gente não faz mais grid, assim, né, muito perto, porque a cicatriz, vai caminhando, para, para a fóvea. Então, aqui, a parte isquêmica, não perfusão, né, aqui, continua, aqui tem edema, aqui tem edema da mácula, edema foveolar, edema foveolar continua aqui, mesmo depois da resolução, mas há um comprometimento aqui, nessa região, não foi feito também, em fotocoagulação, houve a resolução. nessa parte aqui, o que acontece? A gente tem que avaliar, essa, a parte elipsoide, não sei se eu estou falando difícil aqui, mas, vocês conseguem ver? aqui, aqui, não tem, aqui, fotorreceptores, tá, vai acompanhando, vai acompanhando, tal, parte central, aqui, pode ser, aqui, um exodato, pode ser, de sombra, tá, não é por causa, de ar, de impedimento, porque a linha continua aqui, quer ou não, bem fininha, ela continua, mas, diferente daqui, pode ser, que essa, hiperrefletiva, área hiperrefletiva, ela não existe, realmente aqui, então, aqui, tudo bem, você pode fazer, uma injeção, de anti-hagiogênico, beleza, para melhorar, pode ser, que melhore a visão dele, mas, a chance, não é boa, tá, mas, a intenção é evitar, outras consequências, fazer a injeção. Então, aqui, é, como a gente, havia falado, dos neovasos, essa região aqui, é composta de neovasos, área isquêmica, né, e aqui, os vasos, os óbitos ciliares, os chuntes, os chuntes aqui, na veia, é veia com veia, o chunte, tá, gente, veia com veia, e, aqui, a fotocoagulação, eu acho, eu acho, meio perto ainda, para fazer a fotocoagulação, aqui, nessa região, eu faria um pouco mais aqui, mais para trás, aqui, aqui, muito perto, realmente, aqui, não, não se faz mais isso, hoje em dia, o tratamento pode ser feito com o zudex, só que o problema do zudex, é que tem que ser feito em pacientes psiodofásicos, e depois da primeira aplicação, geralmente, a segunda aplicação pode evoluir para o aumento da pressão intraocular, o hanimizumab, o hanimizumab, o hanimizumab é o que está sendo mais usado, mas ele tem, apresenta casos refratários, e está sendo usado também, quem tem o laser, o micropulso, ele ajuda bastante, porque, aquilo que eu falei, o laser causa efeitos colaterais, o afibrecept é muito bem aceita, muito bem aceita, tem agora na China, os caras estão fazendo o Falcon, alguém comentou isso aí, Felipe, do Falcon, da fase 2, lá na China, é isso? Está indo para a fase 3, agora. É isso, eu fui meio... Eu não falei, assim, tem outras, síndrome ocular isquêmica, tem macroneurismo, eu não, não disse isso aí, por questões assim, olha, fala mais o basicão, falar para eu falar, então, mas o mais importante de tudo, eu acho que não é a oclusão de veia, é a oclusão da artéria, isso aí vocês têm que, assim, a gente tem que ter o hábito, no pronto-socorro, de sempre levar o retinoscópio, não é para fazer refração, mas é para ver se tem defeito, efeito pupilar, ah, eu falo na lâmpada de cena, legal, tá bom, então, mas lembre sempre disso, de fazer essa avaliação pupilar, é importantíssimo, a acuidade visual, que vocês fazem, lógico, medir a pressão, que às vezes o pessoal não mede, dê reação de câmara anterior, que às vezes tem também, por favor, então, são coisas assim, que a gente ia falar, mas não tem nada a ver com o veíte, é, não é o veíte, mas tem áreas que tem reação de câmara anterior, tem oclusões que tem reação de câmara anterior, então, teria também o macroaneurisma, que ele pega, o macroaneurisma, só falar rapidinho, seria interessante, o que é interessante do macroaneurismo, ele pode pegar todas as partes da retina, tá, a retina interna, subretiniano, retina superficial, então, isso é importante avaliar, não tem, ele não escolhe muito o lugar, não é para fazer nada do macroaneurismo, geralmente, ele resolve sozinho, e a síndrome ocular isquêmica, você tem mais a parte da coróide comprometida também, tem mais a, os pontos hemorrágicos, são mais da parte de, é, da média periferia, tem defeito pupilar também, e, bom, basicamente é isso aí, vocês tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? É isso aí, gente, eu não sou muito bom em aula, mas estamos aí, tá joia, gente.